Boa noite! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo no nosso terceiro encontro da nossa live de contação de histórias. Tudo bem? Boa noite, Paula! Oi, Cláudia! Boa noite! Quando a história é boa, a gente volta, né? É, isso aí, Paula! Muito bom! Então, hoje nós teremos muitas histórias. Nós vamos ter de novo o nosso sorteio. Não esqueçam de clicar lá no link do sorteio. E hoje nós teremos dois brindes. Esse aqui, ó, é um jogo. O de trás é um jogo de shopping e um kit de cozinha, tá? Esse é o primeiro brinde a ser sorteado. E aqui nós temos o segundo brinde. Olha que legal, Paula! Olha que legal! Esse aqui é o jogo do mico, né? Esse é o jogo do mico, que é bem legal, é o jogo da memória. E esse aqui é uma caixinha surpresa. Deve ter alguma coisa aqui dentro, hein, Paula? O que será que tem aqui dentro das caixinhas? Nossa, eu adoro caixinhas, tudo que tem dentro, curiosidade. É muito gostoso, né? É isso aí. Aí, Denis, ó, o Denis entrou na nossa live e ele já é bem sortudo, sabe, Paula? Ele todos os dias ele foi sorteado. E hoje é hora, Denis. Bem legal o brinde, tá? Então, eu espero que vocês gostem da nossa live hoje. Tem bastante coisa bem especial que nós preparamos pra vocês com muito carinho, viu, criançada? Agora, eu vou passar pra Paula, negão, nossa convidada especial, nossa convidada do coração. Obrigada! Ela vai contar um pouquinho das experiências dela, como que ela é, o que soa a ser contada a história. Depois ela vai contar uma história subindo pra gente, tá bom, Paula? É com você! Cláudia, você sabe que uma história puxa outra, né? Se eu estou hoje contando histórias e conheci o Griotes, foi por causa de uma outra história que me levou a chegar a este lugar, que começa há 20 anos atrás, em São Paulo. Eu estava... Que legal, Paula! Eu nem imaginava o que era ser uma contadora de histórias, o que era, né? Eu estava... Eu fui cortar o cabelo, muito agitada, e assim, tinha acabado de sair da minha separação, pegando a revista, vi. A Associação Vive e Deixe Viver está admitindo voluntários para a contação de histórias. Eu falei, gente, o que é isso? Eu vou lá, era pra ver o que que era, porque eu queria... Eu sempre gostei de criança, né? Eu queria fazer um trabalho voluntário, mas eu não sabia o que era ser um contador de histórias. E aí fui, passei por um processo seletivo, me senti na USP, fui, né? Entrei no hospital, a minha experiência no hospital, foi para um contador experiente, foi no Emílio Ribas. E aí fui, e essa história foi se prorrogando durante quase 15 anos. E a gente faz tudo pela... Eu percebi que a história mudou a minha vida. Foi um divisor de águas. Paula antes, em 35, e a Paula depois. E foi uma delícia, né? As pérolas, o que a história faz de transformar, principalmente no hospital. Quanta cura, tantas coisas. E aí eu descobri que a gente não tem problemas, né? Quando a gente entra nesse ambiente hospitalar, a gente se ressignifica para a doação, e a gente sai mais fortalecidos. Nós achamos que eles... Nós ajudamos as crianças hospitalizadas, mas na verdade eles nos ajudam. Porque essa história de contar histórias no ambiente hospitalar nos fortalece muito. E muda a nossa maneira de ver a vida, né? A gente não tem mais nada, né? A gente agradece. É tudo. E aí eu venho... Aí o universo me traz aqui para o interior. E eu ainda com muito forte, ligado, essa história do voluntariado do hospital. E aí a fada me leva para o Griotes. Acabei conhecendo a Leonice, vocês todos, a Leia. E aí eu continuo por um tempo por vocês. E a fada depois me pega na minha mão e leva para outros lugares. Mas, para mim, essa é a melhor história do coração, né? Do voluntariado. Porque a gente faz por amor, né? E aí você consegue transformar o coração das pessoas. E não só da criança que está ali, mas a família. Eu lembro que tanto aqui como lá em São Paulo eu entrava. E a gente não sabia o que ia a gente encontrar, né? A equipe de enfermagem falava, mas quando você abria a porta, você via o que tem para mim. Aí você via a situação da criança. E nesse segundo, você começava a tirar as suas cartas, né? Da manga, da sua mala para oferecer para a criança. E quando ela dizia não para você, muitas vezes eu ficava feliz. Porque para mim ela podia dizer não. Era para a injeção, para o médico, para o pedimento, não. Então, a história do hospital me transformou. Me preparou para outras histórias. Até que eu chegasse a ser profissional. E hoje eu estou aqui de novo, né? Você vê como a história tem em suas voltas. Eu fico muito feliz de participar dessa aula. Gratidão. Ah, que bom, Paulo. Que bom. Então, agora nós vamos ver essa história? Vamos, vamos sim. Você sabe por que eu estou aqui atrás? Por causa da primavera. É verdade. É. Então, a primavera nos convida aí para nos ressignificar. Ver como a natureza está diferente. E ela nos transforma. Ela nos convida a deixar as coisas antigas para trás. E florescer com esse momento especial. E tem uma história que eu adoro contar, que fala sobre isso, sobre a primavera. Então, eu guardo todas elas nessa malinha aqui, ó, que o Novo me deu quando eu era pequena. Linda. E ele falou, então, guarda as histórias aí e conte para quem gosta de ouvir histórias. Então, eu vou começar. Nós vamos ouvir a sua história agora. Então, beijo, Paula. Obrigada. Conta-se que lá para as bandas de Minas Gerais, tinha um fazendeiro, mas muito rico. Uma fazenda enorme, uma varanda na casa dele. E ele podia ficar todos os dias ali, apreciando a natureza, vendo a obra de Deus, sentir os raios de sol aquecendo seu corpo, observando a natureza, as flores que estavam, ó, desabrochando, os pássaros, as borboletas, que costumavam passear por ali todos os dias. E teve uma manhã que ele estava sentado na sua cadeira, quando ele viu, bem na sua frente, um pontinho vermelho. E atrás, um pontinho branco. E eles, então, o pontinho branco, saía voando atrás do pontinho vermelho. É, todos os dias. E ele achou estranho o que faz aquele pontinho branco ou lá atrás do vermelho. E percebeu que eram duas borboletas. Até que um dia, ele conseguiu encontrar essa borboletinha branca. E pediu que essa borboletinha branca, ó, pousasse na mão dele. E ela veio, veio, veio e pousou. E ele perguntou a ela, borboleta, o que faz você, todas as manhãs, voar atrás da borboleta vermelha? Ela, então, fechou suas asinhas bem devagarzinho, ficou com vergonha e disse assim, Eu estou apaixonada. Mas, ela nem dá bola pra mim, porque eu sou branca e ela é vermelha. O homem, então, olhou bem pra ela e disse, Fica triste, abra suas asas, tome coragem. Você está vendo bem ali na frente um canteiro de vários cravos coloridos? Você vai até lá e vai pousar em cima de um cravo vermelho. Ela, então, foi abrindo bem devagarinho, devagarinho as suas asas. E foi, ó, indo, voando, 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 até lá. Quando chegou lá, pra surpresa dela, ela que estava em cima, pousada em cima de um cravo vermelho, ela viu a borboleta vermelha que estava em cima de um cravo branco. Quando as duas se olharam, acharam aquilo tão engraçado, começaram a borboletear, borboletear e dar cambalhotas de alegria. Perceberam que estavam apaixonadas. E elas começaram a pousar em vários cravos coloridos. E pousaram em um e outro. Depois se olharam. Perceberam que a verdadeira cor do amor está dentro de cada um de nós, inclusive delas. E juntas, bem uma do lado da outra, uma branca, outra vermelha, e juntas, bem de longe, pareciam duas borboletas cordeirosas que saíram voando, lindas. Depois de um tempo, aquele dono daquela fazenda foi se refrescar num lago ali perto de sua casa e se banhar devido ao calor. E, de repente, ele resolveu olhar para cima, pensar na vida. E quando ele olhou para cima, ele viu uma borboletinha branca, uma borboletinha vermelha. E juntas, pareciam duas borboletas cordeirosas. E atrás delas, tinham vários pontinhos coloridos. Amarelo, laranja, vermelho, azul, azul escuro, roxo. Acho que eu não esqueci de mais nenhum. E ele começou a olhar assim para cima e ver aqueles pontinhos coloridos, um em cima do outro, percebeu que, a partir do amor, daquelas duas borboletas, surgiu o arco-íris no céu. E essa história que eu acabo de contar vai entrar com uma borboleta e sair por outra. E quem quiser, encontre outra. E esse livro, esse histórico que eu acabei de contar, vem deste livro aqui, de borboleta branca com cheiro de cravo, Paulinho Pedra Azul. E olhem, se gostaram, muito bem. Se não gostaram, não vão dizer por aí que fui eu que contei. Um beijo, um beijo, um abraço e até a próxima. Gostou, José Antônio? O seu microfone está... Está desligado? Desculpa. Eu gostei muito, sim. Achei linda essa história. E tanto é que eu fiquei com vontade de contar uma história também. Será que eu posso? Agora, como eu não sei como... Eu fico aqui, não sei se vocês... Não sei como eu sábado. Vou desligar isso? Não. Eles vão cuidar disso. Me deixaram aqui, então, com vocês. Só que eu não estou aqui sozinho de novo hoje, não. Sabe quem está aqui comigo, pessoal? Boa noite, em primeiro lugar. Tudo bem com vocês? Para quem não lembra, meu nome é José Antônio. Eu sou professor na educação infantil de Campinas, mas também conto história para as crianças, para os adultos, para os novinhos, para os menos novinhos. E olha quem está aqui comigo hoje. É o Léo. O Léo é um filhote de castor. Sabia que ele ainda não tem dente grandão? Mas ele é um filhotinho tão gostosinho de brincar, tão gostosinho, né, Léo? Mas ele não vai ficar aqui, não. Ele só veio falar... Oi, dá um tchauzinho para eles, Léo, dá. Ah, isso. Que lindo. Beijinho agora, ó. Ai, que delícia. Eu vou deixar o Léo aqui do lado, porque eu quero contar uma história para vocês de algo que começou bem pequenininho também. Ó, dizem que as histórias, elas entram na gente e elas pegam e abraçam a gente de um jeito. E quando uma história abraça a gente, a gente não quer largar ela, mas a gente quer mostrar ela para os outros. E essa história que eu vou contar, que chama-se Lenda da Areia, eu vi num livro lá da Regina Machado, chamado Acordais. Mas tem muitas pessoas que contaram essa história também. Essa história, ela me abraçou. E eu quero contá-la para vocês. Quem sabe ela também não abraça vocês. Então é assim. Desde que ele nasceu, lá no alto da montanha, ainda um fiozinho de água, bem fraquinho, bem pequenininho, ele tinha um sonho. Ele queria ver o mar. Então sabe o que ele fez? Ele começou a jornada da vida dele. Ele começou a descer o monte, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Ah, mas não era tão fácil descer desse jeito, não. Tinha buraco que ele tinha que desviar, tinha pedras grandes, tinha tronco, tinha árvores, tinha muitos obstáculos. E ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, tentando descer para poder realizar o seu sonho, que era ter esse encontro, ver o mar. E quanto mais ele se esforçava para descer, ele ia ficando cada vez mais forte, mais caudaloso. E um dia, quando ele parou para olhar para ele, ele já não era mais aquele fiapinho de água, não. Ele era um rio grande, caudaloso, forte, e foi caminhando, caminhando, porque ele queria chegar ao mar, e, de repente, o mar, o mar estava ali, na frente dele. O mar, eu vou para o mar. Ele foi com tanta pressa, que ele não viu que na frente dele, no chão, por baixo, tinha muita areia. Tinha areia para um lado, areia para o outro, areia na frente. Ah, areia. Eu vou para o mar. E aí ele jogou suas águas em cima da areia para ir rumo ao mar. Mas, olha, a areia ia tragando as suas águas, e ele ia virando lama. Eu estou virando lama, mas eu preciso ir para o mar, eu preciso ir para o... E ele não conseguia. Eu preciso ir para o mar, é o meu sonho ali, olha. Lá, olha o mar. Deixa eu ir... Ele virava lama. Ele não conseguia realizar o sonho dele. A areia ficava chupando ele, ele ia virando lama, eu estou virando lama. Eu quero ir, eu quero realizar o meu sonho, eu quero ir para o mar. Mas ele não conseguia. Ele tentava, e não conseguia. tentava, não conseguia. Aí um dia, ele já estava, como todo mundo diz, no fundo do poço. Ele já não tinha mais ânimo, ele já estava desistindo de ir ao encontro do mar. E aí ele falou, meu destino é virar lama. Eu vou virar lama, porque eu não consigo alcançar o meu sonho. Nesse dia, que ele estava assim, tristezinho, se entregando à areia para virar lama, ele ouviu uma voz, que vinha, sabe de onde? Da própria areia. E então essa voz dizia assim para ele, para você alcançar o seu objetivo, você precisa ver a vida de um modo diferente. Você precisa se transformar. Eu? Me transformar? Eu não, eu sou um rio caudaloso, grande e forte. Eu era pequenininho lá em cima, mas eu vim me fortalecendo, eu fui crescendo. Eu? Mudar? Não, eu vou alcançar o mar. e se atirou na areia novamente e foi virar no lama. Se atirou novamente e foi virar no lama. Aí a voz falou com ele novamente, tenha coragem, se esforce, acredite em você, você consegue, mas eu vou ter que mudar a minha essência, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Aí a areia, aquela voz, falou assim para ele, mas você sabe realmente quem você é? Qual é a sua capacidade? Aí ele ficou pensando, mas como que eu faço para me transformar? aí a voz falou, se abra ao sol, se entregue ao vento, busque novos caminhos, vá ao encontro do teu sonho. E aí, então, ele jogou mais um pouquinho de água na areia e viu que estava virando lama, que não ia ter jeito. Então, ele pensou, não custa nada tentar. Então, naquele dia, ele se abriu para o sol. E quando ele se abriu para o sol, ele começou a se transformar. Ele foi virando gotículas, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E conforme ele subia, ele sentiu medo. Ele chorou. Ele se arrependeu, queria voltar, mas agora ele já estava se transformando. E aí ele olhou para a frente, era tudo diferente, era tudo muito grande, bonito, belo, coisas que ele nunca tinha visto, ele estava vendo ali agora. E aí, então, ele foi se deixando levar, foi se deixando levar. E de repente, quando ele se viu, ele estava à nuvem, nuvem no céu. E o mar, o mar estava ali na frente dele. Mas como chegar até o mar? Como? Aí ele lembrou da voz que vinha lá da areia, se solte ao vento. Então, naquele momento, ele se abriu para o vento. E o vento foi levando ele, foi levando ele, foi levando. Quando, de repente, ele olha para baixo, ele vê o mar, o sonho da vida dele. Ele, então, levantou os olhos para cima, agradecendo, não sabia o que, por aquele momento. Se emocionou, se desfez em chuva, e se encontrou com o seu sonho, se encontrou com o mar. Gostaram dessa história? Essa história me abraçou. Eu espero que ela abrace vocês também. E eu contei essa história, foi para você escutar. Mas se você gostou dela, pode sair por aí a espalhar, tá bom? Um beijo grande para vocês. Ah, quem está aí do meu lado? Está sem som. A Iaiá? Ah, não está saindo o som dela. O que será que ela tem para contar para a gente, hein, gente? Estou vendo que atrás dela tem um aquário. Aí me lembrou o mar que eu acabei de falar, os peixinhos. Ai, que lindo. Não está saindo o seu som. Vamos ver quem que vai entrar para ajudar a gente aqui. Oi. Oi. Quem que está falando agora? A Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bom? Tudo bem? É que eu estou escondida debaixo de uma mancha preta. Oi, gente. Oi. Vocês gostaram da minha história? Adoramos. Ai, que linda. Estou vendo uma bruxa. Yara, fala alguma coisa se o seu som voltou. Ela não está saindo, né? Será que se tirar o fone de ouvido, Yara? Se tirar do... Desplugar ele e falar com o viva voz do seu aparelho? Não. Não. Gente, ao vivo é assim, né? É. Vamos fazer o seguinte. A gente vai contar a próxima história. Enquanto isso, a Yara sai e entra de novo. Que daí vai dar certo, tá bom? Com certeza. Obrigada, José Antônio. Um beijo. Um beijo grande para vocês. Obrigada. E aí, meninas? Vamos para a próxima história? Vamos para a história, bruxinha. Agora a história. A bruxinha. Oi, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou tentar narrar a história hoje e administrar aqui os seus comentários, tá bom? Vamos participar com a gente. Então, vamos lá. Era uma vez uma fadinha e uma bruxinha que eram muito amigas. As duas faziam de tudo juntas. Brincavam, faziam magias e também muitas travessuras. Um dia, a bruxinha convidou a fadinha para comer na sua casa. Mas quando a fadinha chegou lá, a bruxinha estava atrasada e toda atrapalhada. Ai, me desculpa, querida. Estou toda atrapalhada aqui nas minhas bagunças. Mas eu faço uma comida rapidinha. É só fazer uma mágica que vai ser rápido, amiga. Você está louca? A fadinha estava morrendo de fome. Ai, estou morrendo de fome, bruxinha. Ai, o que você vai fazer para nós comermos? Ai, estou pensando aqui em fazer uma torta. O que você acha, amiga? Torta, amiga. Amo torta. O que você vai fazer assim, uma tortinha bem gostosa de pão de rosa? A bruxinha fez uma careta. Essa que é muito, mãe. Tudo bem, amiga? Vou fazer uma mágica. Abra, cadabra, pé de cabra, olho de vaca. Pim! Só que ao invés de sair uma torta de pétalas de rosa, saiu uma torta de asas de barata. E a fadinha falou. Ai, bruxinha. Pensando bem, acho que eu não quero essa torta, não. Mas tive uma ideia. Por que você não faz uma sopa bem sorosa de pão de luar? E a bruxinha, para agradar a sua amiga, disse. Vou tentar, amiga. Só fazer uma magiquinha. Abra, cadabra, olho de cabra. Me ajuda aí, pessoal. E, que mais? Olho de vaca. Vaca, pim! Só que ao invés de sopa de raios de luar, saiu uma sopa de cocô de aranha. A fadinha fez a maior careta e disse. Obrigada, amiga. Mas eu não vou começar, não. Por que você não faz uma coisa mais simples? E a bruxinha preparou e disse as palavras mágicas. Abra, cadabra, olho de cabra, olho de vaca e pim! Só que dessa vez saíram biscoitos de língua de morcego com chá de pão de largatixa. A fadinha já não aguentava mais. Então, ela decidiu. Ô, bruxinha, querida amiga, acho que eu não vou querer também isso, não. Na verdade, bruxinha, o que você acha? Eu faço as minhas comidas e você faz a sua... Pode ser assim. A bruxinha ficou um pouco chateada, mas respondeu. Tudo bem, amiga. Eu tentei. Desculpa. Quem sabe da próxima vez é que eu estou um pouco tímida com tanta gente aí me olhando. Acho que o feitiço não deu muito certo, amiga. Ai, amiga, não tem importância, amiga. Nós somos um pouquinho diferente mesmo. Ah, você tem o seu jeitinho e eu tenho o meu. Então, não tem problema. Não será isso? Nós não podemos mais ser amigas. Vamos continuar sempre amigas e companheiras. Hum, querida bruxinha. Sim. Hum. E, mesmo com as suas diferenças, a fadinha e a bruxinha sabiam que, acima de tudo, estava a sua amizade. Por isso, se respeitavam e, assim, continuaram sempre amigas. Fim. Pim, pim, pim. Agora chegou ao fim. Uhul. E até a próxima. Beijo, bruxinha. Tchau, bruxinha. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até. Marco, o som me ficou ali. Já liguei. Boa noite, amiguinhos. Vocês estão gostando das histórias de hoje? Ah, está uma maravilha, né? Mas, antes de eu contar a minha história, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcos Antônio Celso, Carlos Fernando de Orleans e Borbom, Bragança da Conceição Tavares de Miranda Souza Júnior. Ah, gostaram do meu nome? É bem curtinho. Mas, a história que eu vou contar é muito boa. É a história do Cabra Cabriz. Essa história vem de um disquinho que eu tinha quando eu era criança. E começa assim. Era uma vez um coelhinho bem branquinho, bem branquinho. Ele acordou, se espreguiçou e disse, Que lindo dia, que lindo dia. Vou colher umas cenouras para fazer o meu caldinho. Assim dizendo, o coelhinho saiu correndo. E por onde passava, a bicharada toda da floresta perguntava, Onde vais com tanta pressa, coelhinho bonitinho? E ele respondia, vou colher umas cenouras para fazer o meu caldinho. Pouco tempo depois, o coelhinho branquinho voltou para sua toca, Todo feliz e carregado de cenoura até a ponta do nariz. Porém, quando foi entrar na sua toca, Escutou um barulho. Bem lá no fundo, estavam dois grandes olhos arregalados, Olhando para fora, muito assustado. Era o cabra cabrez, que lá estava, com os olhos arregalados. Eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, coelhinho, que de um eu faço três. Coitadinho do coelho. Ele falou, nossa, o cabra cabrez, que perigo. Ah, já sei, vou chamar o amigo para me ajudar. Aí o coelhinho, muito aflito, chamou o cabrito. E o cabritinho chegou e começou a berrar. Turminha, como que faz o cabritinho? É, isso mesmo. O cabritinho chegou e começou. Bé, bé, bé. Mas o cabra cabrez nem ligou. E ainda falou. Eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, cabritinho. E de um eu faço três. Coitadinho, o cabritinho saiu correndo em disparada pelo meio da estrada. Mas o coelhinho não desanimou. Foi bem devagarinho e chamou o boi. O boizinho chegou e mugiu. Como faz o boizinho, molecada? Me ajuda aí, turminha. Ah, ah, isso mesmo. O boizinho mugiu. Mas o cabra cabrez nem ouviu. E ainda falou. Eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, seu boizinho. Que de um eu faço três. E o boizinho saiu correndo, correndo de medo. Coitadinho do coelhinho. Muito assustado. Entrou no mato e foi chamar o gato. O gatinho chegou e miou. Como faz o gatinho, turminha? Aê! Miau! Miau! Mas o cabra cabrez nem ligou. E ainda falou. Eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, seu gatinho. E de um eu faço três. Coitado do gatinho. Saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. E o coelhinho, cada vez mais desanimado, E mais assustado, subiu o morro e chamou o cachorro. O cachorro chegou e latiu. Como que faz o cachorro, turminha? Aê! O cachorro chegou e... Rau! 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 Ixi! O cabra cabrez nem se importou. E ainda falou. Eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, cachorrinho. Que de um eu faço três. E o cachorrinho saiu correndo, tremendo, tremendo de medo. Coitadinho do coelhinho. Desanimado, começou a chorar. Ai, eu não posso entrar na minha toquinha. Como eu sou infeliz. Nesse momento, o mosquitinho, bem pequenininho, Pusou bem na ponta do nariz do coelhinho e falou. Não chore, coelhinho. Eu vou tirar o cabra cabrez da sua toquinha. Ele falou. Você! O mosquitinho. Ah, não. Não pode ser. Ele falou assim. Pode sim. Você vai ver. Ai, um mosquitinho, zum, entrou de uma vez dentro do ouvido do cabra cabrez e começou a fazer zum, zum. E o cabra cabrez começou a gritar. Socorro! Socorro! Estou pedindo. Que zum, zum é esse que entrou no meu ouvido? Zum, socorro! E saiu correndo em disparada, bem no meio da estrada. E o coelhinho, então, todo feliz, pôde entrar na sua toquinha, carregado de cenoura, até a ponta do nariz. Aí, à noite, chegou o cabritinho, beee, o boizinho, muuu, o gatinho, miau, o cachorrinho, au, 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 e o mosquitinho, zum. Zum, 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 e fizeram a mais bonita festa que se viu no meio da floresta. Tim, tiririm, tim, tim, minha história chegou ao fim. Beijo, molecada. Obrigado. Oi, turminha. Vocês estão me ouvindo agora? Conseguem me ouvir? Eu sou a tia Yaya dos Briotes. E aí? Faz pouquinho tempo que eu estou aí com vocês. Hoje eu vim aí contar uma história pra vocês, né, legal? Que é o bichinho da maçã. Mas antes, vou colocar meu óculos. Peraí. Que eu preciso me preparar pra contar a história pra vocês. Era uma vez uma maçã bem vermelhinha e que dentro dela morava um bichinho da maçã. Esse bichinho, ele adorava contar anedotas. Vivia aprontando, contando os historinhas debaixo da maçã e a bicharada ficava doida com aquele monte de histórias que ele contava, aquelas anedotas, as mais incríveis do mundo. Um dia, aconteceu uma coisa muito estranha. Apareceu embaixo da maçãeira um bicho estranho que ficou observando, olhando, olhando. Ele achou meio estranho, mas continuou a contar suas histórias. A vida ali era um paraíso em volta da sua árvore. De repente, ele escutou um barulho que deu aquele estalo no pé da macieira. E não é que a maçã estava sendo apanhada do galho? Ah, mas ele pensou. Poxa vida, será que não prestar atenção que embaixo da macieira tem um aviso dizendo pra não apanhar? Mas não ligou não, sabe? Continuou apanhando e ele viu que estava indo pra bem longe da sua casinha. Ele achou até meio estranho na hora. De repente, ele viu que a sua maçã estava sendo tragada por aquela pessoa. Ele entrou em desespero e logo gritou. Ei, ei, tem gente aqui! De repente, jogou a maçã no chão e ele ficou todo feliz, porque ele não foi tragado naquele dia. E assim, ele viveu feliz para sempre. Agora, fica uma dúvida. Foi o bichinho que me contou. Será que é uma história? Ou será que foi só um anedotas? E quem quiser que conte mais uma história. Deixa eu tirar meu óculos. Oi, tia! Oi, tudo bom? Tudo bom! Vamos lá pra mais uma história? Vamos lá! Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a tia Cris, dos briotes. É, eu conto a história lá no Boldrini. Eu tô no briotes desde 2017. É, eu adoro. E hoje eu vou contar a história do Lion. O Leão Medroso. Lembra aí na sua cabeça? É, o Lion e o Leão Medroso. Isso. Essa história, na verdade, é uma história... Ele chama Lambert e o Leão Medroso. Que é uma historinha que a Disney fez um filme dele em 1952. E eu sou de 62. Então, eu ouvi essa historinha. E é uma historinha que faz parte da minha infância. Então, assim, eu não consegui informação de quem escreveu essa historinha. Eu sei que é um filme da Disney. Então, doidinha, doidinha pra ouvir, então. Então, tá bom. Então, vamos lá. Essa história começa numa época em que os bebês eram levados pras suas mães pelas cegonhas. Há muito tempo atrás. E uma cegonha muito atrapalhada foi levar duas encomendas pra duas mães diferentes. Levou uma encomenda de carneirinhos pra um rebanho de ovelhas. E ia levar um leão pra mamãe leoa. Chegando lá, no rebanho de ovelhas, tinham dez ovelhas. E ela levou nove carneirinhos. A mamãe ovelha, que ficou sem carneirinhos, ficou inconformada. E foi tirar satisfação com a cegonha, que era muito atrapalhada. E a cegonha olhou o seu bloco de notas, olhou, olhou, e não sabia o que fazer. Enquanto a mamãe ovelha e a cegonha discutiam, o pacotinho que ia lá pra mamãe leoa, rolou pra lá, rolou pra cá, rolou pra lá, e se desamarrou. E de lá saiu um leãozinho, o lion. O lion olhou pra mamãe ovelha sem filhote. A mamãe ovelha sem filhote olhou pro lion e foi amor de mãe e filha à primeira vista. E um correu pro outro, e a cegonha no meio tentando separar. Mamãe ovelha não deixou por menos. Deu uma cabeçada na poupança da coitada da cegonha, que ela saiu voando, pegou no tranco e foi embora. E a mamãe ovelha criou aquele leãozinho como se ele fosse o carneirinho mais lindo. Porém, o lion, ele era motivo de bullying, porque ele era diferente. Os carneirinhos eram redondinhos, branquinhos, fofinhos. E ele era comprido, magrelo, amarelo e com os bigodão assim. Ai, perca aqui. Com os bigodão enorme assim. E daí, e tinha um rabão ainda. E daí, ele era judiado. Os carneirinhos puxavam os bigodes dele, puxavam o rabo dele, puxavam as orelhas dele, puxavam a jubinha dele. E faziam dele gato e sapato. E esse lion morria de medo. Ele era muito medroso. Ele tremia, tremia, só de chegar alguém perto. E a mamãe ovelha punha ele debaixo dela. E ele nem cabia, porque ele era maior do que ela. Mas ela punha ele debaixo dela. E ela acarinhava ele e falava, não ligue, é inveja dele, porque você é mais bonito, porque você é mais magrinho. E ela tentava acalmar o lion, mas um tio que acalmasse o coitadinho. Ele morria de medo de tudo. Até de mosquito. Se passasse um mosquitinho perto dele, ele tremia, tremia, tremia. Um dia, ele foi tomar água lá na lagoa, junto com os outros carneirinhos. Pensa num leão que chorou. Foi lá. Quase que transbordou a coitada da lagoa, de tanto que esse leãozinho chorou. Porque ele se olhou no reflexo e viu que realmente ele era muito diferente. Os outros eram umas bolinhas branquinhas. Ele era comprido, amarelo, bigodudo, orelhudo. Tinha a sua juba e um rabão aqui. A mamãe ovelha tentou convencê-lo e consolá-lo. Eu sei que ele dormiu chorando naquela noite de tristeza. E daí, naquela noite, enquanto ele dormia de tristeza, chorando embaixo da mãe dele, que ele nem cabia porque ele era muito grande. Ele ouviu um barulho. Aliás, todos ouviram. Lá no alto da colina, iluminado pela luz da lua, tinha um lobo. E esse lobo fez aquele seu ovo. E todos os carneiros acordaram e ovelhas acordaram e saíram correndo, correndo, e esse lobo foi descendo a colina, foi descendo a colina, foi descendo a colina. E pegou o quê? Pegou na mão da mãe do Lion e saiu arrastando ela. Ele comeu, filho. E todos os carneiros do ovelhas se espalharam pelo mato. E aí, a mãe do Lion gritava, Lion, socorro, ele vai me comer, Lion, socorro. E o Lion tremia, tremia, tanto estava ouvindo, tanto estava fechando o olho, tremia, tremia, tremia de medo. E a mãe dele gritando, socorro, Lion, só você pode me salvar, socorro, Lion, socorro, Lion. De repente, o Lion não sabe como, nem porquê, nem de onde, da pouca dele saiu um barulho assim. E o lobo assustou, parou e ficou olhando. E o Lion de novo, uau. E saiu correndo atrás desse lobo. E correu, e uau, e rugia, e alto, e forte. Ele pisava, ele corria, e até balançava o chão, de tão forte que ele é. Esse lobo tá correndo até hoje, ninguém mais teve a notícia dele. Quando os carneiros que judiavam dele, que faziam bullying com ele, viram tudo aquilo, pegaram o Lion no colo, que nem jogador de futebol que fez o gol assim, que ganhou o jogo, sabe? E carregavam ele no colo. Ele é o nosso herói, ele é o nosso herói. E aí, nesse dia, o Lion descobriu uma coisa, que acho que a gente também sabe. A gente não sabe disso, a gente tem que descobrir, muitas vezes. O Lion descobriu que ele não era medroso. Não, não era medroso, não. Ele só não sabia que tinha coragem. É, nesse dia ele descobriu que ele era corajoso. E até hoje, ninguém chega perto daquele rebanho, e ele põe daquele rebanho com o maior amor, carinho, e todo mundo adora o Lion. E assim, aquele rebanho e o Lion foram felizes para sempre. E Vitória, Vitória, foi assim que me contaram essa história. Muito obrigada. Amei a sua história. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Amei a sua história, viu? Obrigada, obrigada. Eu gosto muito dela também. É muito linda, parabéns. Obrigada, obrigada. E a sua história, o que vai ser? Hoje não é história. Hoje vão ser as minhas perguntas. O que é o que é? O que é o que é? Vou te fazer uma pergunta. Peraí, não vai embora não, Cris. Peraí, tia Cris. Não, vai ser bem facinho, facinho, facinho. Você sabe por que o médico foi numa festa fantasiado de samambaia? O médico foi numa festa fantasiado de samambaia? É, você sabe? O pessoal que está assistindo a gente sabe? Não faço a mínima ideia. Fácil, tia Cris, é fácil. Pode falar? Pode, porque eu não faço a mínima ideia. O médico foi fantasiado de samambaia numa festa porque ele estava de plantão. Me pegaram, me pegaram. Muito boa essa. Muito boa. Ah, mas eu tenho uma pra você. Eu tenho uma pra você. Pode falar. O que é que cai em pé e corre deitado? Uma minhoca de paraquedos. Não. A chuva. A chuva? Muito bem. É. É. Estou ficando craque. Pois é. Vou o que é o que é pra você. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. E aí, pessoal? Vocês estão gostando de mais uma noite nossa junto com a gente? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a tia Dedé. Há sete anos eu faço parte da Associação Griotes, dos Contadores de História. E eu sempre estou lá na PUC contando histórias para as crianças na pediatria. Estou morrendo de saudade delas. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou aqui acompanhando a gente. Bora lá para mais um monte de perguntas? E vocês? Já fizeram as suas inscrições aqui no nosso link? É só acessar o nosso link, escrever o seu nome, o nome do seu filho e deixar o telefone para contato. E esperar para participar do sorteio. Vamos lá? Boa noite, Denis. Tudo bem? Vamos lá? Preparados? Então tá. Para que se molha o pastel no leite? Vocês sabem? Por que se molha o pastel no leite? Oiê, pessoal! Amo vocês. Não vejo a hora da gente poder estar junto. De pertinho. Tia Dedé. Vocês sabem? Tia Dedé. Por que... Oi? Você viu os brindes que vão ser sorteados hoje? Você viu os brindes que estão sorteados hoje? Mostra de novo, Tia Cláudia, para o pessoal. É. Tá super legal. Olha lá. É um kit de cozinha e um joguinho que chama Shop Kids. Ó, que legal. Que legal. E o outro, esse é o primeiro sorteio, tá, Tia Dedé? Tá. Ah, eu quero. Será que eu posso participar? Eu vou fazer a minha inscrição também. Calma. Ó, se o Denis deixar, se o Denis deixar, vai pegar o meu. Não, mas aí... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vou deixar para as crianças. Ele tá muito sortudo, Tia Dedé. Ó, esse aqui é o jogo do mídia da memória e uma caixinha surpresa. Eu amo caixinha surpresa. Esse é o segundo sorteio, tá bom? Ai, que tudo. Legal. Então, vamos lá, pessoal? Nossa, um peixe caiu do vigésimo andar. Qual o nome? Manda dele. Para os netinhos da Tia Sul. Atum. Quais que são os nomes mesmo dos netinhos da Tia Sul? Alguém sabe o nome dos netos da Tia Sul? João e Antônio, acho que é. Vamos mandar beijo para eles. João e Antônio. Antônio. Beijo. João e José. Antônio e José. Antônio e José. Antônio e José. Então, vocês... Quem respondeu aí? Parece que alguém respondeu certo. Foi a... Foi a Liara. A Liara. Liara, você respondeu? Eu respondi. Um peixe caiu do vigésimo andar. Qual o nome dele? Atum. Beijo, Flores. Atum. Muito bem. E aí, Yara. Yara, você andou pegando o meu caderno, né? Eu peguei o passado aquele dia, você lembra? Você sabe que uma vez eu estava no décimo andar, na sacada. Aí, mexendo no relógio de posto, ele caiu lá embaixo. Eu desci e tal. Cheguei lá embaixo, fiquei olhando para cima. Aí falaram, o que você está fazendo? Foi o meu relógio que caiu lá de cima. Ah, rapaz. Já caiu no chão. Já quebrou tudo. Falei, não, não, não. Ele está atrasando. E aí, eu... Então, vocês sabem por que se molha o pastel no leite? Papel no leite, não. Vocês sabem por que a gente tem que molhar o leite? O papel no leite? O pastel no leite? Não. O pastel no leite. Sabe para quê? Para a gente poder beber leite pausterizado. E aí, Ana? Olha... Vamos lá, para mais uma, hein? Rafaela tinha quatro irmãs. Lala, Lelé, Lili e Loló. Qual é o nome da quinta irmã? Rafaela. Quem respondeu, Rafaela? Eu. Parabéns! Você acertou! Olha, estão pedindo beijo para Ana Clara e Matheus. Eu nunca pedi. Beijo. Beijo. Beijo, Ana Clara e Matheus. Eu não sei, não. Beijos. Também não sei. Vocês sabem quando o cachorro fica... Beijo, Ana Clara e Matheus. Ana Clara e Matheus e Rafaela. Beijinho. Vocês sabem quando o cachorro fica desconfiado? Vocês sabem? Tá fácil, hein? Desconfiado. Pode responder, Tiago? Eu tenho uma dica, hein? Pode. Quando ele fica com a pulga atrás da orelha. Muito bem! Muito bem! Por que o menino jogou o relógio pela janela? Vai ver se o tempo voa. O que? O tempo voa. Muito bem! Vocês estão ficando craques, hein? Parabéns, criotes! O chute! E o pessoal que tá em casa? Tá acompanhando a gente? Tá sabendo responder? Vê, participa, pessoal. Manda beijo pra gente. Vamos ver... Ah! Por que que a galinha entrou na igreja? Ah, essa eu sei! Essa eu sei! Essa eu sei! Então fala! Porque a porta tava aberta. Não! É outra! Pra assistir a Missa do Galo. Quê? Pra assistir a Missa do Galo. Muito bem! Acertado! Eu acho que ela pegou seu livro. Eu também tô achando. Vocês estão vendo meu livro. Ela tá acertando todas. Pessoal, estão pedindo beijo... Estão pedindo beijo pra Rafaela e pra Manoela. Pra Rafaela e pra Manoela. Então vamos, vamos lá. Beijo! Beijo, Manoela! Rafaela e beijo, Manoela. Eu não sei. Gente! Vocês sabem por que a Coca-Cola e a Fanta sempre se deram bem? Coca... Porque as duas têm gases? Hã? Porque as duas têm gases? Não! Gostei da resposta! Muito boa! Por que a Coca-Cola e a Fanta sempre se deram bem? Pode responder? Beijo, Heitor! Hã? Beijo, Heitor e Esther! Beijo pro Heitor e pra Esther! Beijo, Heitor e Esther! Beijo, Manoela! Beijo! Beijo, Heitor e a Fanta... Vocês sabem? Posso dar resposta? Não! Por favor! É porque... Não? Se a Fanta... Pode falar? Pode! Pode! Não, não é por causa das cores, não, deles. É porque... O deles respondeu por causa das cores. Não, não é. É porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola. Vocês sabem por que aquele elefante lá daquela fazenda lá do vovô usa óculos vermelho? Beijos pro Lucas e Vinícius. Beijo, Lucas! Beijo, Vinícius! Beijo, Vinícius! Beijo, Vinícius! Vocês sabem por que... O elefante da fazenda usa óculos vermelho? Beijo pro Lucas, pro Vinícius! Usa óculos vermelho? Vocês sabem? O pessoal de casa sabe? Não. Para orar? Não. É para poder ver melhor. Muito bom. Olha, agora é tipo uma piadinha que eu vou contar pra vocês. É bem bonitinha. Na fazenda do vovô, lá naquela rua que sobe, desce, vira esquerda, direita e já tá logo ali, que tinha uma galinha que adorava fazer café, a Zizi. E agora, boa, que ela tava fazendo café, pra sua amiga que chegou de repente, a Zuzu. Aí, a Zizi pergunta pra Zuzu. Pá, pô, pô, pô. A Zuzu respondeu. Pá, pô. Também acho. Vocês entenderam? A Zizi perguntou pra outra. Pá, pô, 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 pô. A outra respondeu. Pá, pô. E tá certo. Pessoal, dá risada, vai. Eu vou ficar sem graça. Foi bom. O Denis tá falando numa piada suja e pesada, bebê. Ai, eu não sei. Qual que é a resposta, Denis? Eu não sei. Alguém sabe? Eu sei. Alguém sabe contar? Uma piada suja e pesada? Ai, eu sei. Ah, ele deu a resposta, lá. Alguém sabe o que? Ai, eu ia contar, lá. Ele me contou. Eu ia falar. A piada suja e pesada que um elefante caiu na lama. Parabéns, Denis. O Denis, Denis, gratidão. Você tá sempre aqui com a gente, hein? Assim como os outros participantes também. Obrigada. Mas o Denis tá aqui desde o primeiro dia. É verdade. Gratidão, viu? Gratidão também por todos vocês. Obrigado, Denis. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá esquentando. Tá esquentando. Déia, deixa eu fazer o que é o que é? Pode fazer. Deixa eu fazer? Pode. Então tá. O que é o que é? Uma impressora disse para a outra. O que uma impressora disse para a outra? Eu ia fazer essa pergunta, mas vou deixar outra pessoa dar a resposta. Você copiou do meu livro, né, minha filhada? Você andou pegando do meu livro. Não, não. Essa eu... Não tive tempo de roubar o seu livro hoje. Alguém sabe? Eu não vou falar. Vou deixar para outra pessoa falar. Pode responder? Não, vamos esperar. Pode. Gente. Pode responder, Yara? Pode. Pode sim. Ela falou assim, essa folha é sua ou é impressão minha? Legal. Gente, vocês sabem por que que o louco sempre toma banho com o chuveiro desligado? Você sabe, Yara? Não, mas eu fiquei imaginando. Por que que o louco sempre toma banho com o chuveiro desligado? Para não morrer afogado. Não. Eu já ouvi essa, eu não lembro. Ô, meu Deus. O pessoal daí de casa sabe? Responde aí, gente. Posso responder? Pode. Pode. É porque ele só usa shampoo para cabelos secos. Ô, meu Deus do céu. Ah, e para fechar com chave de ouro, pessoal, já está terminando o que é o que é. Assim que terminar, nós vamos para o sorteio, hein? Ainda dá tempo de fazer mais algumas inscrições. Acesse o nosso link aí, tá bom? Para fazer a inscrição. Então, vamos lá? André, a Mel perguntou o que disse uma lagarta para a outra. Uma lagarta disse a outra. O que? Não sei, Mel. Alguém sabe? Uma lagarta. Uma lagarta, não sei. Obrigada, Mel, pela sua participação. Larga disso. É isso? Larga disso, Mel? A resposta? Qual a resposta? Fala para a gente. Ninguém sabe. Alguém sabe? Oi? O que? O que? Depois eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Faz, daí eu encerro com a minha. A gente espera a resposta. O que o cavalo foi fazer no orelhão, então? Ah! O que? O que o cavalo foi fazer no orelhão? O que? Mas eu não vou falar. Eu sei, eu sei. Mas também não vou falar. A Mel respondeu. A resposta? Vou dar uma volta na maca. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta na maca. Legal! Muito boa. Ninguém sabia. Legal. Obrigada, Mel. Fala aí, Yara. Obrigada, Mel. Beijo. Obrigado, Mel. E aí, ninguém tentou? Ninguém vai tentar? Ah, a Anny. Eu sei, eu sei. A Anny sabe, Anny? O que o cavalo foi fazer no orelhão? O quê? Ligar para a namorada. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu posso falar? Posso falar? Eu vou me dar pra lá. Vamos falar eu e você junto, Marcos? A gente fala um, dois, três e responde? Ah, pode ser. Então vai. Um, dois, três. Ele foi passar o trote. Ah, o Dênis acertou. Acertei, eu acertei. Uhul! O Dênis tinha colocado uma pergunta aqui pra gente, ó. Uma formiga encontrou outra formiga. O que ela disse para a outra? Ah, eu sabia essa. Eu já fiz, mas eu não lembro. Alguém sabe? Ah, a Arlete respondeu agora. Passaram um trote. É que demora um pouco para chegar a resposta. Parabéns, Arlete. Tá certo. Maçã? Maçã? Ah, nós vamos dar uma volta da maçã, não da maca. É. Ah, tá. Uma formiga encontrou outra formiga. O que ela disse para a outra? Então, responder aí que uma formiga disse para a outra. Oi, miga. É isso? É isso, Dênis? Oi, miga. Oi, miga. Outra formiga. Ah, outra formiga. Mas oi, miga também é boa. Gente, agora a última perguntinha que eu vou fazer e depois a gente entra para o sorteio, tá bom? Então, olha, o que é um pontinho amarelo tomando sol? Ai, eu sabia essa. É bonitinha essa. O que é um pontinho amarelo tomando sol? Eu não entendi a pergunta. É um griotis na praia. O que é um pontinho amarelo tomando sol? É um griotis na praia. Um griotis na praia. Não. É quase isso, viu? Um minhios, então, na praia. Não. Pode falar? Uma laranja. Ó, peraí, antes de eu dar a resposta, vamos falar o último que é o que é, da Maria Clara. O que o chão disse para a mesa? O que o chão disse para a mesa? Alguém sabe? Eu não sei. O que o chão disse para a mesa? Não sei. Caiu tudo a comida no chão? Eu estou vendo? Eu acho que não. Você sabe, Marcos? Eu não sei. Não sei. Deixa a perna que eu estou ouvindo aqui. Eu pensei nisso, mas eu fiquei com vergonha de responder. Eu também. Ela já respondeu. Deixa eu ouvir. Eu estou vendo tudo. Pessoal, então agora vai a última pergunta, tá bom? Vocês sabem a resposta? É o pontinho amarelo. Eu estou tomando sol, é um Fandangos querendo virar um baconzitos. Pessoal, amei a companhia de vocês. Vamos agora para o sorteio? Vamos lá. Tcharam! 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 Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o celular. O celular. O celular. E vou sortear agora, ó. Boa sorte, pessoal! Quanto pessoas! Que legal! Foi o número 101 que saiu agora. Parabéns! Quem foi? É diferente. Gente, vocês não vão acreditar. Já, já eu dou a resposta. Vamos para a outra agora. É só apagar? Vou apertar sorteio de novo. Sortear. Vamos para o próximo sorteio. Tcharam! Número 2! Vamos ver quem é? Número 2 foi... O que é? Jaqueline e Cristina. E a criança que ganhou foi a Valentina. Parabéns! Agora o número 101 foi... Adivinhem? Dá o sobrenome. Foi o Denis Comparone. Foi o Denis Comparone. E o nome das crianças? João Lucas. João Lucas! Parabéns! Logo, logo nós entraremos em contato com vocês, tá bom? Para pegar o endereço de vocês. Tchau! Tchau! Até uma próxima! Até uma próxima! E aí? Gostaram de mais uma live dos griotes? Nossa, eu adorei! Tá cada vez melhor, gente. Cada vez melhor. Eu quero aproveitar, parabenizar todos que estão participando, vocês aí de casa que estão nos acompanhando, mandando mensagens através do Facebook, tá? E agradecer hoje a Cláudia, a Paula Negrão, Zé Antônio, Yara, a Anne, a Cris, né? A Andréia, que fez as brincadeiras e também a Leia, que incansadamente sempre está levando, junto com nós, voluntários do Griotes, o nosso nome, Griotes, por onde a gente passa. Porque, gente, eu tenho muito orgulho de ser um Griotes, tenho muito orgulho de ser um contador de história. E estou sempre feliz, tá? Parabéns a todos, parabéns para as crianças que nos acompanharam e muito, muito obrigado por mais uma noite. Beijo no coração de todos! Beijo para todo mundo! Beijo! Beijo, tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Gratidão! Até amanhã! Tchau! Obrigada pela companhia de todos vocês!